E aí galera do canal, Ness Games Pela, aqui quem fala é o Pedro Lima, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu estou trazendo mais um mod para vocês, estou trazendo mais um mod. E dessa vez eu estou trazendo o mod da fadinha, que é onde a sua sim ou o seu sim vira uma fada. Ou um fada, não sei, tanto faz. E pessoal, teve uma atualização, eu não gravei, não trouxe para o canal. A mulher já está até cansada da minha falação. Eu não trouxe para o canal o mod logo do início, mas agora que teve esta nova atualização, eu estou aqui trazendo para vocês. A fada já está até cansada, então chega da falação e vamos embora para o vídeo. E aqui pessoal, no novo mod, na nova atualização, você precisa desta árvore aqui, que já vem inclusa no mod. Basta você ir lá e selecionar o mod. E aqui a gente tem que contemplar primeiro a árvore, né, claro. E aqui a árvore das fadas, onde você vai encontrar lá no modo construção. Se você não viu o primeiro mod, eu vou estar deixando aqui no card aqui em cima. E vamos implorar para as fadas transformar a nossa Regina em uma nova fada. A fada do inverno, talvez, né, ela está ali de azul toda. Olha, flores azuis na cabeça, azuis. E aí eu com essa transformação quase igual a da ressuscita fada, onde a morte poupa a vida de um sim. E aqui está ela, a nossa fadinha transformada. Feliz da vida. E aqui pessoal, eu estou esperando aqui. E eu vi aqui que o nosso comitê de boas-vindas começou. Então vamos testar os nossos poderes aqui. Aqui, como eu estava usando os poderes, mas aí eu tive alguns cortes, então eu tenho que meditar. Ela tem que meditar. Ela faz tipo de coca e joelhada. E ela vai meditando aí para recuperar as energias. Ou seja, quando ela acaba as energias, assim como as fadas do Tecimes 3, mas só que as fadas do Tecimes 3 não ficam atordoadas, como vocês estão vendo aí. Ela fica tipo cansada demais de usar o poder dele. Não tem como a gente saber quando é que ela acaba os poderes dela e ela precisar de uma meditação. E vamos aqui esperar ela um pouquinho só para ela terminar de meditar e eu poder, né, testar os poderes dela. Esta nova atualização trouxe boas coisas e agora ela também anda. Aqui agora vocês estão vendo que ela está muito animada, revigorada. E vamos testar um poder, vamos aqui em Aura da Felicidade. E se vocês perceberem, os Sins ficam ao redor dele, em torno deles, uma aura brilhante, cheio de, eu vou chamar de estrelas. Cheio de estrelinhas e olha, ele está muito feliz. Esta é a aura da felicidade. O nome eu acho que não estava a felicidade, mas é a aura da felicidade. A tela está ali com as as redes verdes. Não tem como a gente fazer nada clicando no fogo, diferente que não seja o nosso. Vamos aqui para esta aura aqui, a aura do desconforto. E, provavelmente, o homem... Mágico. Isso. Para vocês verem, né. Eu acho tipo uma maldição aí, como se fosse a garota sapeca. E ficaram algumas nuvens cinza em torno dos Sins, coitados. Vamos aqui agora em... Aura da idiotice. Que, provavelmente, é a aura da hipnotice. Tipo assim, você tem um Sins e o Sins ganha a poder hipnotizar. Aí fica essa... Essas rodinhas aí. Vou chamar de rodinhas. Eu não sei o que é isso. Mas fica aí girando na cabeça do Sins, porque ele está meio idiota. É, apesar de que eles estão aí desde quando eles chegaram. Eu não sei se são as auras. E aqui eu estou testando o I can fly. Ou seja, eu posso voar. Que é novo. Isso aqui foi legal deles terem trazido este eu posso voar. Igual o do T-Sims 3. Só que do T-Sims 3, a fada ou fada dava um mortal no ar e parava. E é que ela está bem animada. E eu gostei deste I can fly. E eu não sei, pessoal, se isso aí é uma coisa do mod. Que quando ativa a aura dela, os Sins ficam no celular. E ali, olha só. O Sins, quando ele foi para casa, ele desapareceu assim como se fosse teletransportado. Teleportado. Teletransportado. Com um vento. Puf. Agora vamos remover todas as auras. E vamos depois colocar a aura da criatividade. A criatividade. E agora ela ficou tonta porque não adiantou nada. Já que ela usou todo o seu poder, ela não pode mais fazer mais nada. Ei, aqui assim está bom mesmo. E então é isso, pessoal. Tel vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E deixe o seu comentário aí, pessoal, sobre o que você achou deste mod. E ela está ali meio zarulha. Tonta, né? É porque ela ficou atordoada. E ela ficou zarulha. E ficou muito engraçada. E deixe o seu comentário sobre o que você achou deste mod. E eu... E o download do mod está aí na descrição. E é só você clicar aí. Você vai ser redirecionado para a Mediafire. E você baixa. Deixe o seu comentário. Se você tem dicas de algum mod. E então é isso. Valeu. Clica em algum vídeo que está aparecendo aí na tela. Fui. Tchau. Tchau.